Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho, George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. As galinhas da vovó Pig. A Peppa e o George estão numa festa do pijama na casa da vovó e do vovô Pig. Vovó Pig! Vovó Iggy! Olá, meus pequeninos. Tchau, tchau. Vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau, mamãe. Venham ver onde vocês vão dormir essa noite. Esse era o quarto da mamãe Pig quando ela era pequena. Há muito tempo. E essa é a cama que a mamãe dormia. Como a saltitante. São iguais a sua mãe quando era pequena. A mamãe pulava na cama quando era pequena? É claro que sim. Mas a mamãe sempre diz que não pode pular na cama. Quando a mamãe era pequenina, ela era levada igual a vocês. Ela era? Sim. Agora vamos lá ver o vovô Pig no jardim. Vovó Pig! Olá, Peppa. Olá, George. Venham ver as minhas cenouras. O vovô Pig tem muito orgulho dos seus vegetais. E aqui estão as ervilhas. Mas o melhor de tudo são as alfaces. Oh, não! Minhas alfaces! Eu acho que os pássaros comeram, vovô. Olha só! Sim, pássaros. Por que o senhor espantar e não assusta eles? Porque os pássaros que comeram as minhas alfaces são muito bobos. Qual é o problema, vovô Pig? Seus amigos comeram os meus vegetais de novo. Que amigos? Tom, Dick e Harry. Os nomes não são esses. A vovó Pig tem galinhas. Uau! Diga olá para Gemayma, Sarah e Vanessa. Olá! E esse é o Neville. Neville é uma galinha menino? Sim, Peppa. Ele é um galo. Ele é o pior, arranhando os meus vegetais. Neville, não faz mal a uma mosca. Eu o vi comendo uma mosca. E ele comeu a minha alface. Você não quer comer a alface do vovô, não é, Neville? Não quando tem milho gostoso para comer. Vamos, caminho de casa. Peppa, George, vocês gostariam de dar milho para as galinhas? Sim, por favor, vovó. Aqui estão vocês. Comam. Uh, você tem uma casinha de brincar. Esse é o galinheiro. É onde as galinhas põem seus ovos. Ovos? Eu não estou vendo nenhum ovo, vovó. Não agora. Mas logo teremos ovos. Uh! É hora de dormir para Peppa e o George, na casa do vovô e da vovó Pique. Será que as galinhas já botaram ovos, vovó? Talvez amanhã de manhã. Como nós vamos saber quando é de manhã? Né, vovó e nos dizer. Agora vão dormir. Boa noite. Boa noite. É de manhã. É o Névole. Obrigado por acordar a gente, Névole. Bom dia, Gemai, Massara e Vanessa. Tem ovos para a gente? Um, dois, três, quatro. Quatro ovos, vovó. Vamos ter ovos no café da manhã. Obrigada, Gemai, Massara e Vanessa. Ovos cozidos para todos. Viva! Viva! Hum, que delícia. Vovó, suas galinhas fazem ovos deliciosos. Sim, foi todo aquele milho gostoso que elas comeram. E as minhas alfaces. E as minhas alfaces.